Fala galera, bem vindos a segunda parte aqui agora do nosso tutorial combat onde eu vou ensinar essa super coloração. A parte que eu ensino a fazer o desenho está aí no primeiro comentário fixado para vocês, beleza? Não esquece de já deixar um gostei nesse vídeo e compartilha esse e a primeira parte aí também para seus amigos, para dar uma força no canal. Vamos lá a nosso tutorial. E vamos lá começar aqui com o marrom, beleza? O marrom vai ter praticamente os dois desenhos aqui, certo? Vai tendo os dois. E é o seguinte, na parte do Homem de Ferro você vai fazer assim, você vai demarcar pontos que você vai passar o marrom. Está vendo? Demarquei aqui, certo? Então essa parte aqui que você demarca, você deixa reta, tá? Você deixa assim, bem retinha mesmo. Só que essa outra parte você vai levando, colorindo, ó, e vai dando uma leveza na mão para ele fazer esse efeito aqui, ó, degradê. Que isso vai simular muito o efeito de ferro no desenho, beleza? Eu vou fazer aqui nele todo e você vai ver certinho toda a partezinha, né, que eu fizer esse efeito. E vocês, claro, vão conseguir perceber, né, a parte que eu deixei reta e a parte que eu deixei lisinha assim, beleza? No Capitão América vai ser só o assombreamento, que eu vou usar esse efeito também, mas vai ser só o assombreamento no rosto. Isso definindo detalhes de rosto e tal, expressão, essas coisas, tá? Mas vocês vão conseguir ver tudo certinho, beleza? Vamos lá. Tchau, tchau. Pronto, então tá aí toda a parte que a gente ia precisar do marrom. Olha só como ficou o efeito, hein? Na parte do Capitão América eu colorei bem essa partezinha aqui, mas deixei um brilhozinho aqui que a gente vai resolver já já, beleza? Então tem só essa parte aqui também que eu passei uma partezinha leve e tá todo o efeito aqui, ó. Tá vendo que na parte do desenho eu disse que faz só um tracinarismo porque o resto a gente faz na coloração. Então eu fiz diretamente com o marrom, tá vendo todos esses efeitos aqui. Dá pra ver tudo certinho pra vocês fazerem aí no céu. Aqui também a pálpebra dele e veja o efeito de metal no Homem de Ferro. Como eu falei, né, ó, toda a parte que eu deixei liso, né, e a partezinha esfumaçada já dá pra perceber todas as partes aí, ó. Todo canto, tá vendo, ó. Então você faz no de vocês aí, beleza? Pra fazer a pele do Capitão América eu vou usar o seguinte. Eu vou usar uma cor chamada Ocre e o Areia. Se você não tem essas cores, cara, usa o rosa claro mesmo, tá? Passa por cima do marrom e passa na parte branca. Eu vou usar essa que eu quero dar um efeito bem legal ao desenho. Então primeiro vai ser o Ocre e depois vou usar o Areia. Vou deixar algumas partes mais claras e usar o Areia. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Pronto, então tá aí. Toda a parte que eu passei o Ocre, veja que ela é uma cor bem amarelada. Que eu quero deixar aquela cor estilo cinema mesmo, né. Agora aqui eu vou fazer com o Areia e eu vou passar por cima de tudo, né. Toda a partezinha, toda a cor aqui que eu usei, eu passo o Areia por cima. Pra fazer esse preenchimento aqui. Pronto, olha só como ficou a coloração bem legal, hein. Agora é o seguinte. Eu vou passar pra parte do Homem de Ferro. Aqui na parte do Homem de Ferro, eu vou usar o marrom claro, tá? Que é esse amarelinho bem queimado. Se você não tem, você pode usar o amarelo comum mesmo. Passa por cima do marrom e faz o preenchimento. Porém vai ter umas partezinhas que eu vou deixar um efeitozinho branco, né. Pra dar um efeitozinho bem mais legal, tá. Então eu vou passar aqui e vocês vão ver. Depois eu vou lhe mostrar quais foram as partezinhas, tudo certinho. Pra ficar bem legal pra vocês aí. Pronto, tá aí. Única parte amarelada no Homem de Ferro. E veja, as partes que eu deixei em branco foram esses cantinhos aqui. Esse. Aqui em cima eu também deixei. Veja que eu deixei aquele efeito degradê, né. Pra dar uma iluminação legal. E essa parte aqui toda também eu deixei em branco, ó. Tá vendo? Então ficou esse efeito aí bem bacana. Agora o restante vai ser tudo vermelho, cara. Porém tem um segredinho aqui. Eu não vou usar o vermelho em tudo. Vai ter umas partezinhas que eu vou deixar em branco. Que eu vou passar um laranja depois. Então eu vou fazer aqui primeiro com o vermelho, tá. Vou misturar com o marrom, tudo, né. E depois eu vou mostrar as partezinhas em branco. Pra gente fazer o laranja por cima. Pronto, galera. É o seguinte, ó. Toda essa parte que eu deixei em branco. A não ser essa aqui, porque é a que vai ser preto. Tá. Então todo o restante aqui que eu deixei em branco. Essa iluminação aqui. Essa parte vermelha. A gente vai passar o laranja agora. Pra dar um efeito bem bacana. Pra gente terminar essa coloração aqui do homem de ferro logo. Vamos vir com o preto. E basta apenas preencher, tá. Não tem requisito nenhum. É só fazer um colorimento total. Dessa partezinha aqui. E o preto nós vamos continuar usando. Na parte do Capitão América. A parte do azul da roupa dele. É um azul bem escuro, né. Um escurecido. Então a gente vai usar o preto. Pra fazer uns efeitos de iluminação. E sombra no desenho, tá. Pra deixar uma coisa bem bacana. Toda a parte da roupa dele aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto galera, olha só aqui essa partezinha Eu fiz todo o detalhe de sombreamento com preto Porque ele vai ser um azul bem escurecido Então com preto também eu fiz detalhes aqui no marrom Fiz uns tracinhos, fiz detalhes aqui dentro também desse marrom E nessa partezinha aqui que vai ser um pouco mais clara Então vai ficar nesse estilo aqui Então toda a parte de azul eu coloquei um sombreamento Uma partezinha de sombreamento e tá aí pra vocês Agora eu vou usar um azul chamado azul cobalto Que é um azul bem escuro que eu tenho Que vai ficar muito coerente com o azul da roupa dele Então eu vou usar ele pra fazer todo o preenchimento agora Somente das partes azuis E eu vou fazer o seguinte também Assim como eu fiz no Homem de Ferro Que eu deixei um espaço pra fazer o laranja Eu vou usar no Capitão América Pra fazer com um azul um pouquinho mais claro Pra dar um efeito melhor no desenho Então eu vou deixar umas partezinhas em branco assim também Pronto, então veja aí Todos os pontos que eu deixei em branco Tá vendo, ó Várias partezinhas aqui Aqui nesse canto também E agora eu vou vir com esse azul normal mesmo E passar por cima dessas partes Vou voltar com o marrom E fazer todo o preenchimento dessa parte aqui também Eu já tinha passado com a base de preto O sombreamento de preto Mas ela é um marrom, tá? Então vamos deixar tudo marronzinho aqui Vai ficar bem escurecido E agora pra finalizar de vez Eu vou fazer apenas um efeito aqui nos cantos dele, tá? Na parte do Capitão América Vai ser vermelho E na parte do Homem de Ferro eu vou fazer azul Beleza? Então vamos lá Eu vou voltar com o preto Porque eu já tava quase esquecendo Eu vou fazer só um sombreamentozinho aqui Nessa parte de cima do olho dele, tá? Do Capitão América Mas somente isso E tá aí, galera Mais um tutorial combat pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado, cara Desse resultado aí Achei que ficou muito, muito legal Beleza? Então, velho Dá uma ajuda aí no like Deixa o seu joinha Compartilha esse vídeo pra seus amigos, velho Manda ele conhecer aqui o canal Que é muito bacana pra vocês, hein? Valeu mesmo E até o próximo vídeo